DJ pedrinho quilo é presa Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Eu não vou sumir o que ela Eu tenho muita grana, oe, pirana Pô com Congratulations Do jeito que eu gosto ela é toda lindinha Foi convocada e brotou aqui na linha Piranha safada brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Batinhas é o caralho mesmo Poxa pode vista comigo A vida tá demais Ai, nós perde elas faz Nota só em euro, mas as putas são em Cora que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando, de me sentando Me torna, me torna, me torna Fala que me ama é cedo demais, pra mim não faz Eu gosto de você soltar pra ela, de me sentando Me torna, me torna, me torna, me torna Esse é o de dedo O verão está chegando, pra praia desse jeito As novinha tão dançando, descendo, descendo Olha que mina gostosa Mais um hit que é chiclete, a novidade do ano Que Ximini tá lançando o passinho do mexicano Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai embaixo Arriba, abarrou Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima Abarrou, tu vai embaixo Embaixo, 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 embaixo Arriba, tu vai em cima 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 Arriba, abarrou Arriba, tu vai em cima 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 Pronto que sabe Pronto que sabe pra você Esse é o KS Ah, vai ter que descer Vou me segurar Sentir não me enc... Ah, não é só por você A luz do ar E as estrelas voltam a ser Ah, vai ter que descer Vou me segurar Sentir não me enc... Nossa, ele é seu Patinhas é o caralho mesmo Conquistou disso comigo A vida tá demais Ai, nós perde elas faz Ai, notas só em euro Mas as peutas são academia Tch, 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 tch Juntos nós somos os the declar Tchau, 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 tchau Desenca esse cheque, é o braço da plantaria